A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Assembleia Legislativa deve aprovar na próxima semana o novo valor para o salário mínimo regional. O índice de aumento proposto é de 6,48%. O projeto de lei já havia sido enviado à Legislativa no início do mês de fevereiro, mas não havia sido analisado pelos deputados. Caso seja aprovado, o mínimo regional ficará entre R$ 1.275 e R$ 1.489, incluindo as cinco faixas salariais. A expectativa dos deputados é que o texto seja votado na próxima terça-feira. A partir da definição que deve ocorrer na reunião com os líderes partidários.